E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal O Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo Por mais que tenha feito um jogo top Foi pra cima, arriscou na escalação Uma escalação jamais vista E saiu ganhando, mas não conseguiu a vitória E com muitas polêmicas de arbitrais Abel foi expulso por um lance inusitado E vamos ver como foi a coletiva do Palmeiras Depois dessa eliminação da Copa do Brasil para o Flamengo O Abel não apareceu na entrevista Ele mandou auxiliar João Martins E vamos ver o que ele tem pra falar Então se inscreva no canal Deixe seu comentário sobre o que você acha dessa eliminação E se você concorda com o que o João Martins vai falar Vamos lá Boa noite João, Regis do Tifose 14 Baseado um pouquinho na sua resposta Contra o Boca Juniors lá na Argentina Contra o Flamengo no Rio de Janeiro O Palmeiras não manteve a característica que tem Como jogou hoje, que tem sempre Como fazer, o que fazer para equilibrar isso Para os próximos confrontos de mata-mata Esse é o terceiro que o Palmeiras é eliminado da mesma forma Não é que nós não jogamos sozinhos Nós damos o nosso melhor Nem sempre o conseguimos O futebol é assim, o desporto é assim Só pode ganhar um Nós queremos ganhar sempre Mas muitas vezes temos que dar o mérito ao adversário O Boca Juniors lá ficou 0-0 Foi um jogo equilibrado Um jogo de semifinal da Libertadores Aqui sofremos um golo no início Fomos atrás Tivemos duas, três oportunidades Só fizemos um golo E foi a penaltis Que é o desporto Todos nós queremos ganhar sempre Mas saber perder também faz parte Não queremos Trabalhamos todos os dias para isso Mas faz parte da nossa profissão saber perder E nessa eliminatória Contra o Boca Juniors, por exemplo Esta eliminatória contra o Flamengo Fizemos de tudo Acabámos de consciência tranquila E temos que saber perder Saber perder faz parte Senão tínhamos ganho de todas as eliminatórias Tínhamos sido campeões em todas as competições E no desporto isso não acontece E saber perder muitas vezes E acabar de cabeça erguida Também é um sucesso João, boa noite Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes Queria que você falasse sobre Dois lances que foram provar E colocaram o Allianz Parque Com muita raiva da arbitragem O impedimento do Flaco Lopes O impedimento onde a gente vê um pé laranja E o Flaco não usa A chuteira laranja E aí ombro a ombro E se marca o impedimento E o lance da expulsão do técnico Abel Ferreira Que a imagem vai buscar E aí Um lance até inusitado Dentro do futebol brasileiro Uma segunda pergunta Hoje o Palmeiras Podem depois Podem depois Metermos STJD Receber lições de moral De advogados Que são voluntários Para nos julgar Fora do futebol Que é uma coisa que Pronto, que eu ainda não entendi E já recebi mais lições de moral Nesses julgamentos Do que em toda a minha vida E pelos meus pais Do que os meus pais já nos deram Mas isso é outra coisa E eu no final vou dizer as verdades Depois quem as quer julgar Logo vê se vai dar direito Mais uma vez A ir a tribunal ou não Mas quem diz as verdades Muitas vezes tem que merecer castigos E eu estou cá Também para fazer isso Indo para essa pergunta Sim, sabíamos que tínhamos que arriscar Era um jogo de tudo ou nada Era um jogo a eliminar Era um jogo mata-mata Era um jogo que tínhamos que dar a volta Era um jogo que estávamos a perder 2-0 Fomos arrojados Fomos intensos Este jogo foi um jogo de vida ou morte Tinha que ser assim E são jogos que tem que se pôr tudo em causa Tem que se pôr tudo em jogo E agora vamos ver as consequências Não sabemos as consequências Teve uma consequência Foi porque fomos eliminados Não conseguimos ultrapassar o Flamengo O Flamengo fez dois golos Nós só fizemos um Que contou E agora vamos ver as consequências Mas uma coisa é certa No domingo Vamos estar o mais forte possível Que conseguirmos E quarta-feira O mais forte possível Que conseguirmos Voltando desse ponto Vamos começar Anderson Daron Que é o quinto jogo Que faz pelo Palmeiras Todos a decidir Vou começar Botafogo de São Paulo lá Foi um 0-0 Sofrido Porque Todos os toques eram faltas E o Botafogo era furtíssimo Nas bolas paradas E ele conseguiu amarrar o jogo De uma maneira tal Se calhar devia estar cansado Mas se calhar pelos registros Já está cansado Desde o início da temporada Porque a postura é sempre a mesma Segundo jogo Foram cinco O segundo jogo Nem conto Terceiro jogo aqui Com o Corinthians Conseguiu expulsar O Rafael Veiga Onde lhe disse Que o contexto E o ambiente Obrigavam-o a expulsar Sabe porquê? Estava 2-0 E o estádio Estava a fazer barulho Expulsou o Rafael Veiga Terceiro jogo Botafogo Lá Ninguém fala De aos três minutos De jogo Devia ter expulsado O zagueiro Ninguém falou nada Sabe o que é que ele disse? É o contexto Sabe porquê? Estava pressionado Pressionado Antes do jogo Agora Vamos Aqui uma coisa que é Um árbitro que está pressionado Antes do jogo começar Isto tem uma palavra que é Incompetência E se um árbitro é pressionado Antes do jogo começar Então não pode ser árbitro E este senhor tem que decidir O Rony Foi agredido Pelo lateral esquerdo Pisado na coxa Onde ele se virou E disse assim Rony Foi um acidente de trabalho O Bastos Meteu o pé na cabeça do Rony Se fosse No jogo de hoje Era expulsão clara Mas como era Botafogo Palmeiras Passou impune Não houve nada E este jogo foi há 15 dias Eu não entendo Como é que a CBF Um árbitro que teve Uma postura desta Que se fosse avaliado Se tivesse alguém avaliado Que tinha dado nota negativa Vem arbitrar um jogo destes De decisão No jogo de hoje Um árbitro que usa Há aqui pormenores Que eu vou dizer Mas é devido à minha parte Tática Um árbitro que usa Todas as bolas paradas Para conversar com os jogadores Para descansar É verdade O Daronco Parece que está Gordo Está cansado Toda vez ele ficava Conversando com os jogadores Era um ano Para uma lateral Nisso Eu tenho que acordar É a árbitro que ajuda O Daronco Não é boa há muito tempo Fazer o que, né? Isto é inacreditável Nós como treinadores Ver um árbitro Que para todos os canteios E livres Para conversar Onde nós queremos jogar futebol Queremos dar um bom espetáculo Há pessoas que pagam Para vir e ver aqui um jogo E nós temos que dar um bom espetáculo Mas não nos deixam Arbitrou faltas e faltinhas E agora vamos falar de outra coisa VAR É inacreditável Como é que o VAR Expulsa uma pessoa Um minuto e vinte depois Num lance Que foi a falta Do Marques Rocha Sobre o Gerson Ao pé da nossa banderola de canto Que foi ridícula Foi uma das dez Que ele marcou Os zagueiros do Flamengo Em qualquer toque Foi ridícula Porque ele precisa Descansar Ele precisa descansar E o árbitro precisa Descansar durante o jogo Alguma coisa está errada E a culpa não é nossa A culpa não é nossa Nós só fazemos uma coisa É exigir o máximo Marca aquela falta E o Abel disse O gesto Agora vamos nós Aqui depois Ver se vamos Recriminar E se vamos punir Ou se vamos Olhar e ver E tomar boas eleições Há quinze dias atrás O Abel usou uma expressão Que todos nós usamos No mundo do futebol Há muitos anos Errada Errada Nos dias de hoje Não se pode dizer Tudo o que se pensa Verdade Errada Passada uma hora Eu tenho que fazer um comunicado A pedir desculpa E certo Vai ter que fazer um comunicado Outra vez A pedir desculpa Por um gesto Onde ele virou para trás E disse Este árbitro não tem coragem Onde todo mundo está a ver Porque há quinze dias Não teve coragem no Botafogo Isto não é novo Há quinze dias Faltou-lhe coragem Mas a culpa não é só dele É que eu meto aqui A culpa não é só dele É que eu meto aqui Onde é que estão os contextos Onde é que está O mais vale fazer Sorteio puro Da arbitragem Se é para fazer isto É o quinto jogo Quatro deles decisivos Onde temos que levar Com este árbitro Agora pensem Se isto para nós Enquanto profissionais Tivemos com o jogo Botafogo Há quinze dias atrás E vimos estes erros Digam-nos para nós Um árbitro que vem para aqui Parar o jogo a torto e a direito Marcar faltas e faltinhas Digam-nos para nós Enquanto profissionais Como é que Nessa parte mental Digam-nos Como é que nós suportamos isto Como é que suportamos Agora resta-nos a nós Se vamos Atacar ou não vamos atacar Por causa de um gesto Onde o treinador se virou para trás E disse Este árbitro não tem coragem Mas não é só de hoje Foi do jogo do Corinthians E foi do jogo do Botafogo Agora resta-nos a nós Saber o que é que vamos fazer Relativamente ao VAR Se nós olharmos para a bola Antes de olhar para a linha A bola já está Totalmente fora do pé E nós sabemos Que nestes frames e freminhos Faz toda a diferença Se fosse a bola no pé E até Nem vou falar da chuteira Que a chuteira Ou seja É um lance que não é esclarecedor Já bastou no primeiro tempo A anular-nos um golo Está em jogo 3 metros A vontade era tanta Que até anularam o golo Aí não deu para o VAR entrar Era claro Agora nesta que foi Um freminho Porquê que não meteu o freminho Quando a bola está no pé Gostava de saber Mas pronto Dar os parabéns ao Flamengo Dar os parabéns à nossa equipa Que hoje Conseguimos dar um bom espetáculo Independentemente destes contextos externos Que aqui no Brasil Fico um pouco triste Porque parece que quem fala mais alto fora Tem vantagem E este jogo do Botafogo foi claro Nós sentimos na pele As faltas e faltinhas A diferença de critério E hoje estou São O jornalista vai dizer Ah mas não fez diferença A falta sobre o David Luiz Sobre o Leo Ortiz Sobre o Gerson Sobre o Fabrício Bruno Não faz diferença É só um jogo que está parado Ou não está É só Porque o Gomes Também sofreu falta E não E ele não marcou Naquela bola rocha Que tinha ficado com bola limpa Que podia dar de cruzamento Que podia dar mais uma oportunidade de golo E ele apitou Ou seja São coisas que Todas somadas têm importância Mas se eu for ver uma a uma Não tem importância nenhuma Agora depende de quem olha Mas felizmente hoje Ficamos de consciência tranquila Só estávamos já preparados para isto Porque nós te preparamos E há dois dias Quando saiu a nomeação Eu virei-me para o Anderson Barros E perguntei-me mais uma vez Mais uma vez este senhor Este ano parece padrão Já há dois anos atrás O Wilton Pereira Sampaio Foi um padrão Foram sete ou oito jogos Numa temporada Que chegou uma altura Que nós Não dá mais Tivemos que falar Este ano outra vez Não há Não tem mais árbitros O Brasil tem Trinta, quarenta árbitros Árbitros jovens Com muita qualidade Como ter 100 vícios Nós queremos árbitros Que sem vícios Que podem errar Mas que não sejam viciados Como ele Ele tem um padrão Um comportamento Padrão Que é um comportamento Que não deixa o futebol evoluir Se não consegue Se não tem competência Só tem que fazer uma coisa Reformar-se Reformar-se Não consegue emagrecer Reforma-se Exigência Nós só pedimos uma coisa Exigência de todos Exigência Como nós exigimos Do nosso clube Dos nossos jogadores E do nosso trabalho Exigência E pedimos exigência De todos Os meios Que trabalham no futebol Como pedimos exigência Do jornalismo Como pedimos exigência Da CBF Como pedimos exigência Da Comissão de Arbitragem Como pedimos exigência De todos Como pedimos exigência Dos gramáticos Que é uma vergonha Uma vergonha E todos os treinadores Estão a falar E ninguém faz nada Ninguém investe Investimento Investimento Nós só pedimos É Trabalhar e mudar Porque o Sempre foi assim Para nós não dá Porque se fosse Sempre foi assim Que é o que nos responde Ah mas no Brasil Sempre foi assim Sempre teve muitos jogos Sempre teve gramados ruins Sempre teve estes árbitros Sempre foi assim Mas nós não nos contentamos Com o sempre foi assim Nós queremos evoluir Queremos melhor Trabalhamos para dar Um produto melhor Para evoluir o futebol No Brasil Tentamos Tentamos E às vezes não conseguimos Mais que isto Boa noite João Primeiro eu quero saber De você Depois de protestos Invasão no CT Hoje a torcida Após o rápido final Apoiou Cantou Incentivou Quero saber Como que isso pode ser Importante Para esse mês Decisivo Que o Palmeiras tem E também como que você E a comissão Pretende brindar O restante do elenco Para a partida de domingo Depois de um jogo Também estressante No extracampo Também no campo Da partida de hoje Quero saber a sua opinião Em relação a isso Essa questão Durante a semana Da torcida Acho que já foi falada O suficiente Não é a minha função Peço desculpa Falar sobre isso Sentimos Sentimos Mas é o que é Não é só no Palmeiras Nós enquanto profissionais Gostamos Não gostamos Como é lógico Ninguém gosta Que anda nisto Que isto é a nossa profissão Trabalhamos todos os dias Para isto E ninguém gosta Desses momentos Não é normal As pessoas podem dizer É normal Porque acontece em todos os lugares No Brasil Nos clubes Não é normal Se levarmos isso Como normal Alguma coisa está errada Não é normal Mas não Não vou falar disso Mas há uma coisa Que nós trabalhamos todos os dias Que é a parte mental Dos jogadores Dá muito trabalho Muito trabalho Mas é a nossa função E a nossa obrigação Puxar por aqueles atletas Para eles poderem dar O melhor que conseguirem Naquele dia Àquela hora E é isso que vamos fazer Para domingo Vamos começar a trabalhar A partir da manhã De manhã Para essa parte mental Ser o melhor possível No domingo Às quatro Para podermos levar Dali os três pontos Mas dá trabalho E não é fácil Boa noite professor Sou o João Querdo Verdazo Hoje vocês escalaram Um Palmeiras Um time do Palmeiras Que foi inédito Esses onze jogadores Nunca tinham jogado juntos E as movimentações Hoje foram um pouco diferentes Dos últimos jogos E hoje a torcida do Palmeiras Apoiou de forma muito forte Foi buscar o ônibus no CT Cantou do começo ao fim E o Palmeiras conseguiu fazer Hoje uma boa partida Poderia até ter saído Com os dois gols de diferença O que pesou mais Para essa boa atuação do Palmeiras Foi a atmosfera Ou foram essas mudanças Que vocês fizeram na equipe Obrigado Foi um conjunto A atmosfera ajuda muito Muito mesmo Se nós pudéssemos jogar Só estes jogos Era fantástico E a forma como nós Encarámos este jogo Tinha que ser um jogo de risco Porque estamos ao intervalo A perder 2-0 E quando se está a perder 2-0 Ao intervalo Tem que se arriscar E nós arriscámos Sabíamos que estávamos Um pouquinho mais expostos Nas transições Onde o Flamengo é fortíssimo Mas tínhamos que correr Esse risco Alertámos os jogadores Preparámos O 3-1 Atrás Para matar todas as transições Os três zagueiros Hoje um pouquinho mais abertos Para poder fechar os corredores O Aníbal no meio A ser o primeiro tampão Para podermos dar liberdade Ao López e ao Rony Para poder fazer movimentos Em profundidade Mesmo que a bola não entrasse E perdêssemos essa pressão Mas tínhamos sempre Aquele 3-1 atrás Dar liberdade Ao Mike que iniciou E ao Caio nos corredores Para poderem fazer Mais de pontas Do que laterais Era essa a função deles E depois ter ali O Filipe de um lado E o Veiga do outro Para tentar trazer Aquela qualidade E o capricho Na hora da decisão E no passe Para podermos criar Mais oportunidades de golo Que é o que nos tem faltado E temos que ter a noção disso É o que nos tem faltado Nos últimos jogos Mas sabendo que Por exemplo Usar esta escalação Em jogos fora de casa Onde os jogos São mais equilibrados Onde os jogos São mais lentes Porque não é Este tipo de gramado Rápido Este tipo de gramado Ou o do internacional Que também é fantástico Não precisa de ser sintético Pode ser também Gramado natural Desde que tenha Qualidade Sabemos que os jogos Fora de casa Mais equilibrados É uma escalação de risco Porque ter os dois Centroavantes na frente Que muitas vezes Podem não ajudar a defender Ter os dois meias ali Que também podem Não ser tão agressivos E intensos E ter o Caio E o Maica Fazer de pontas Ou seja Cá atrás Estamos expostos Muitas vezes Temos ali Só aquele Estreito Os três zagueiros E mais um Para defender Mas tínhamos Corrido esse risco Estivemos muito bem Nesse aspecto Mas faltou mais um gol Tal como disse E estamos tristes Por termos sido eliminados João Alessilva Do Dimensão Esportiva A gente viu Que foi um jogo De alta intensidade Mas o mês de agosto Apenas começou Para o Palmeiras Tem mais uma vez O Flamengo Tem Copa Libertadores Pela frente E o Palmeiras Vem de uma carga De jogadores Que estão jogando No alto nível Em um alto nível De intensidade Gostaria de perguntar Para você E a comissão Se tem algum planejamento Para o restante Da temporada Sobre a alta intensidade Desses jogadores E rodarem os jogadores Do elenco Ou se daqui para frente Todo jogo vai ser uma final Vai entregar mesmo Nível de intensidade E os jogadores A gente viu Que hoje Felipe Anderson sentiu A gente viu Que também o Veiga Também sentiu Outros jogadores Podem ter sentido Alguma coisa ou não Eu queria saber de você Se o Palmeiras Daqui para frente Vai priorizar alguma competição Ou todo jogo Vai ser uma final Trabalhando no Palmeiras Exige-nos uma coisa Que é ganhar todos os jogos E já não ganhamos Há um tempo Vocês ganhámos hoje Mas não contou Então o mais importante É o próximo jogo Porque O jogo com a vitória Aqui em casa A derrota com a vitória Pesou Pesou Em todos Nós não estamos habituados A ceder pontos em casa O Palmeiras não perdi Desde outubro Do ano passado E quando estes Desaios acontecem Pesa sempre um pouco A confiança geral Do clube Dos jogadores De todos Será que sou capaz? E num clube como o Palmeiras Se nós formos ver Nos últimos seis jogos Ganhámos um Dois O Cruzeiro e este Este consentimento Derrota E não pode acontecer Não deve acontecer Num clube como o Palmeiras E nós sabemos isso E por isso O jogo mais importante É o próximo E temos que estar Com o máximo das forças No próximo jogo João Boa noite Pedro Cunha Do canal Paulo Massini O Romulo não entra em campo Há cerca de dois meses Ele passou parte Desse tempo lesionado Mas mesmo em oportunidade Que o Palmeiras usou Uma equipe Pouco mais alternativa Ele também foi preterido Por outros atletas Ele é um jogador Que chegou recentemente Ele vem tendo Alguma dificuldade De adaptação No clube Por que será que o Romulo Não vem tendo oportunidade? Muito obrigado Boa noite Olha O professor pode jogar 11 O professor pode entrar 5 E nós somos 28 Não tem tido dificuldade nenhuma É um excelente profissional Trabalha muito bem Finaliza muito bem Grande intensidade Mas são Vai ter o tempo dele É preciso ter paciência É preciso ter calma São 28 E não conseguem jogar todos É como Olha Deixa-me lá pensar no Fabinho São 6 volantes Nós temos que escolher 2, 3 É o futebol Mas estamos muito contentes Com ele Mas tem que esperar E tem que trabalhar Como faz todos os dias Obrigado Obrigado Boa noite Obrigado Então galera Esse foi mais um vídeo aí no canal E estamos juntos Valeu Tchau 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 Tchau